Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar um delicioso risoto de manga, uma manga média. Vamos descascar e picar, tirar a casca bem fininha, para ter menos desperdício possível. Enquanto isso, fizemos um caldo de legumes, eu utilizei uma folha de louro, folhas de alho poró, duas cebolas médias e dois dentes de alho. Ah, e uma cenoura pequena também. Picamos a nossa manga em cubinhos, mais ou menos desse tamanho. Vou deixar alguns cubinhos separados, tenho aqui seis a sete folhas. Vou deixar um pouquinho de manga separado para finalizar. Hoje vamos utilizar essa marca de arroz arbóreo, é muito boa também. Está em um preço bem acessível. Meia colher de sopa de manteiga, um fiozinho de azeite e uma cebola média picadinha. Nosso caldo de legumes está pronto, podemos dar continuidade ao nosso risoto. Cebola já está bem molinha, vamos acrescentar uma xícara de arroz arbóreo. Vão render duas porções, em média, meia xícara de arroz por pessoa. É importante que você mexa sempre o risoto. Vamos acrescentar meia xícara de vinho seco branco. Vamos mexer para o vinho evaporar, vai trazer muito sabor para o nosso risoto. Agora vamos começar a acrescentar o nosso caldo de legumes. Em torno de duas conchas por vez. Vamos mexer e acrescentando o caldo até que o arroz fique praticamente cozido. Risoto, arroz al dente. Você pode também ir acrescentando água, mas com o caldo de legumes fica muito mais gostoso. Então tem o caldo de legumes quente. Se você for acrescentar água, aí acrescente água mais quentinha também. Aqueça a água, para não parar o processo do cozimento do arroz. Agora vamos acrescentar um pouquinho de noz moscada. Acrescentamos também sal. O sal é a seu gosto. Vamos mexer e acrescentar mais um pouquinho de caldo de legumes. Sempre mexendo e em fogo baixo. Agora vamos acrescentar os nossos cubinhos de manga. Eu tenho em torno de uma xícara de cubinhos de manga. A manga tem que estar bem madura. Vamos acrescentar mais um pouquinho do nosso caldo de legumes. Falta em torno de quatro a cinco minutinhos para o arroz estar pronto. Nesse ponto que você vai acrescentar a manga. Vamos acrescentar nossas seis folhas de hortelã picadinhas. Essa combinação de manga com hortelã fica ótima. Se você não tiver ou não gostar de hortelã, você pode acrescentar manjericão. Vai trazer um frescor para o nosso risoto e também muito sabor. Agora vamos acrescentar meia xícara de queijo parmesão. E nosso risoto de manga com hortelã está pronto. Vamos servir. Vamos finalizar com manga fresca e hortelã fresco. E aqui está o nosso risoto de manga com hortelã. Esse risoto é maravilhoso. Agradeço por ficarem até aqui. Não esqueçam de dar aquele like para nos ajudar. E se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.